Fodada NBA Número 22, e vou te falar uma coisa muito importante, você não está inscrito nas redes sociais do canal Chual, você não está inscrito no meu Instagram, nem no Instagram da Tia Gabi, e vou te falar, isso é um problema, não só no Instagram, mas no Twitter também, e sabe qual é o problema? Você pode estar perdendo prêmios, é! Então para de vacilar e entra nas nossas redes sociais, fala de playoffs, Portland, Gold State, 4x0, nenhuma surpresa, nenhuma novidade, e que jogo foi o jogo 4? Sim, 45 pontos, só no primeiro quarto, um show a parte de Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green, e a caralhada toda de outros participantes deste time. Não teve como o Demian Lillard, CJ McCullough, jogaram pra caralho, mas não tem como bater este time, que é o Golden State. Já está classificado, agora está aqui, ó, só aguardando, por quê? Eu favulei, eu avisei, o Thaddeus em Los Angeles Clippers, vai dar o Thaddeus. Infelizmente, Blake Griffin teve uma lesão no dedão do pé, e está fora da temporada, é a zica das zicas dos Los Angeles Clippers. Toda temporada, todo playoff, eles se fodem. Coitado de você que começou a torcer por Los Angeles Clippers por causa do DPC, culpe ele. Vai lá nas redes sociais do DPC e fala, DPC, a culpa é sua, estou torcendo por esse time que não tem título nenhum. E ó, só me fodo. E ano que vem, Blake Griffin vai embora, Chris Paul vai embora, o Rivers aqui, pau do seu cu, Rivers. Enquanto isso, do outro lado, o Thaddeus já está ganhando de 3 a 2. Raulzinho vai para a próxima fase dos playoffs. Eu acho que vai ser 4 a 2, vai dar o Thaddeus e Golden State, mas o Golden State vai ter uma passagem fácil aí, infelizmente, sobre o Thaddeus. Temos que trocar este nome, está errado. Não é essa camiseta que tem que vender pra caralho. É a camiseta de Nenê Hilário. É essa camiseta que tinha que estar aqui. Não estou julgando você, você é maravilhoso também. Mas Nenê, o que você fez no jogo 3? Para você que não sabe quem é Nenê Hilário, você está vacilando também. Nenê Hilário foi o primeiro brasileiro a jogar na NBA, foi o primeiro brasileiro a ser draftado. E foi errado quando foi draftado, mas aí pegou, chupou. Nenê Hilário fez o jogo espetacular. Um duplo-duplo, 28 pontos, 10 rebotes, 100% de aproveitamento nos seus arremessos. Sabe quem fez isso aí? 100% de aproveitamento, duplo-duplo com mais de 20 pontos? Só um cara tinha feito isso nos playoffs. Nome Will Chamberlain. Então o Nenê está ali, pau a pau com ele, know-how da fama, recorde. Então chupem o Nenê, torçam para o Houston Rockets, porque o Nenê é muito foda, Nenê. Eu estou muito feliz com você. Caralho, foi muito foda assistir esse jogo e torcer para você. Nossa, emoção, é uma emoção que não cabe. Para quem? Eu conversei com várias pessoas, as pessoas estavam gritando em casa, então torçam para o Nenê. E sim, James Harden falou na coletiva, eu vou deixar aqui na descrição o link. Falou que é o mentor dele. Então chupem, porque o Nenê Hilário é muito foda. Ele é foda para caralho. Vou falar por uns 5 minutos se precisar. Você sabe do passado, né? Então, essa é para você. E preciso falar mais uma coisa desse jogo. Foi muito foda no final que o Steve Adams fez. Eles precisavam errar o lance livre, ele errou. Devolver a bola para o Westbrook, o Westbrook mandou de 3, mesmo tempo passou a bola, o Nenê fez a sexta. E eles jogaram para caralho. 3 a 1, depois 4 a 1 para o Houston. Não teve jeito, eu disse. Eu avisei. Não dá. O Houston está com um time muito foda. O Westbrook, você é muito foda. Você fez um negócio histórico que provavelmente vai demorar uns 100 anos para alguém bater essa porra. Mas vamos cumprimentar os amiguinhos quando sair do jogo? Vamos fazer essa média aí para nós? Vamos lembrar que num dia você pede e no outro você apanha? Então... É isso, 4 a 1, Houston passou, agora ele vai pegar entre Memphis e San Antonio Spurs. E você que está xingando lá no Twitter, ou lá no Instagram também, falando... Ai, Nath, eu sou aniversário do James Harden. Vocês vão falar mal do Westbrook. O Westbrook é muito foda, caralho, cuzão. Presta atenção, cachorro louco. O Westbrook é foda. Mas o Harden é mais. Ai, caralho. Vamos para o próximo Memphis e San Antonio Spurs. Segura aí, Gabriela, na sua cara. Acertei. Memphis mostrou para todos, inclusive para a minha pessoa, que falou nos últimos rodados que ia ser 4 a 0 ou 4 a 1. Falou, caralho, aqui na minha casa. Quem manda sonhando essa porra? Ganhou dois jogos, foi muito foda. Empatou a série com o San Antonio. Muita gente chegou a cogitar e falou, peraí, caralho, caralho. Não vai dar, o San Antonio tem que reagir. Reagiu, está 3 a 2. Eu acho que vai ser muito foda se eles ganharem o sexto jogo em casa para ter o sétimo. Isso vai ser muito foda, mas não sei, não. Kawhi Leonard, está jogando para caralho. Potencial MVP. San Antonio vai passar e vai pegar Houston Rockets e aí o bicho vai pegar fogo. Enquanto lá em cima o Golden State... Aqui, olha, está baixo. Ei, Jesus, parta. Está essa treta aqui, beleza? Vamos para o outro lado. Boston em Chicago. Nossa, Brunanil, você... Aqui é Chicago Bulls. Você está desmerecendo Chicago Bullsenses. Você fala Chicago Bullsenses? Nossa, aqui é Bulls Nation. É, isso aí. Aqui é sofazinho do Michael Jordan, não sei o que lá. Caralho, eu não desmereci a posa de Chicago Bulls. Eu só falei com o Boston Celtics que ia passar o trator. Só isso. Está 2 a 2. Sim, Chicago Bulls chegou a guardar de 2 a 0. Mas não, Boston já recuperou. A Zé Thomas falou em uma entrevista que não está com cabeça para jogar. Está foda. O cara acabou de perder a irmã dele em um acidente trágico. Mas, Jimmy Butler, Dwayne Wade, Cristiano Felicius estão fazendo um trabalho excelente. E sim, Chicago Bulls pode tirar Boston Celtics. Mas eu fui lá no início que não vai tirar. Então vai ser Boston Celtics. Atlanta Hawks e Washington Wizards. Eles estão jogando neste momento. Aí você fala, caralho, Bruno. Você está gravando e não está assistindo partidas? Não. Nós se fodemos também. Trabalhamos a todo momento, em toda hora que puder. Então, 2 a 2 a série. De um lado, John Wall fodendo geral. E do outro lado, nós temos Dwight Howard jogando para um caralho. Esta, para mim, é a única série. Se bem que não. É de Toronto e Milwaukee também. Mas esta é uma das séries que eu não consigo dizer. Eu acho que vai dar Washington. Mas é foda. Tem todo o potencial para chegar no jogo 7. Todo. Todo o potencial. Está acontecendo agora. Então, quando sair o vídeo, a gente vai saber que está com a terceira vetória. Mas, aposto no jogo 7. E acho que o Washington vai passar. Toronto e Milwaukee. Toronto com um time completo. Toronto com um time bem distribuído. Que está fazendo uma ótima campanha. Milwaukee com um grego. Fodão. Está jogando para caralho. Eu apostei no Milwaukee. Mas está 3 a 2 para o Toronto. Sei não, hein, Milwaukee. Eu acho... Eu acho... Que Toronto arrancou o Milwaukee. Uma das minhas apostas está fora. Enquanto aqui deste lado nós temos... Golden State tranquilo. Passando o trator 4 a 0. Aqui deste lado nós temos Cleveland. Fazendo uma mirada histórica. Vem 26 pontos em cima do Indiana. Na casa do Indiana. Passou o tratorzinho aqui. 4 a 0 também. Não tem jeito. Quando você tem... LeBron James, Karim, Kevin Love. Você pode ter Paul George do outro lado. Não vai montar em porra nenhuma. Vou falar que aqui foi muito mais complicado do que aqui. Mas também teve uma passagem tranquila já. Agora eles estão esperando os caras daqui. Eu acho que a vida do Golden State está muito mais tranquila do que a vida do Cleveland. Eu acho que o Golden State vai acabar passando muito fácil também para as finais da conferência. O Cleveland vai pegar ou Toronto ou Milwaukee. Eu acho que se pegar Toronto vai ser mais fácil do que se pegar Milwaukee. Eu acho que o Milwaukee vai ser mais chato. Vamos aguardar os cenas do próximo capítulo. No próximo rodar da NBA. Provavelmente já vai ter o primeiro dia dos playoffs da próxima fase. Se chegar até jogo 7 nós temos partida até domingo. E se você não está acompanhando os playoffs. Você é um saco de vacilo. Sim, saco de vacilo. Está perdendo jogos fodas, espetaculares, sensacionais. Até o jogo que você acha que é uma merda. É um jogo muito mais foda do que você está imaginando. Então se inscreva no nosso canal. Curta, compartilha, dê like, favorita. Toda terça-feira não sai mais o rodado da NBA. Toda quinta-feira não sai mais o rodado da NBA. Por quê? Porque estamos em época de playoffs. Então vai sair aí quando der. Quando vale a pena. É isso aí. Foi esse o fechamento do programa. Obrigado. Foi esse o fechamento do programa. Foi esse o fechamento do programa. Foi esse o fechamento do programa. Obrigado.